Se compararmos a Grécia de hoje com a Grécia de há seis meses atrás, estamos muito pior hoje do que estávamos há seis meses atrás. Isto é um processo que os gregos estão disponíveis para passar para ficar melhor dentro, não se sabe bem quando, mas pode ter consequências dramáticas. E daí que a saída de Varoufakis pode ter sido aqui, de alguma maneira, uma jogada política, mas com consequências que se esperam positivas ao nível da acalmia da moeda e da segurança da moeda. Aliás, o euro já estava a subir um bocadinho, a face ao dólar. Porque os outros são políticos também e têm que reagir perante os seus eleitores da mesma maneira que Alexis de Cipras tem que prestar provas. É sempre um equilíbrio muito difícil de encontrar. Mas eu acredito que vão chegar a uma solução. Espero é que seja rápido. Entretanto, vamos ter notícias muito frescas sobre qual é a decisão do Banco Central Europeu sobre o alimentar dos bancos gregos neste sufoco de inexistência de liquidez, que é crítico para, lá está, acalmar um pouco esta reação social das pessoas, que é perfeitamente normal. Então, vamos no planejar um pouco esta reação social